Olá pessoal, eu sou Edilane Barbosa e hoje eu vim trazendo um pequeno tutorial sobre como usar o VSVDraw para desenhos vetoriais destinados à área do vestuário. Para isso, você pode abrir a sua loja de aplicativos e digitar na sua barrinha de pesquisa por VSVDraw. Esse primeiro que aparecer com a longa azul é o que nós estamos procurando. Daí, no caso, vai aparecer instalar para vocês. Aqui para mim aparece abrir e é isso que nós vamos fazer. Vamos mostrar de pertinho agora o que espera por vocês nesse aplicativo. Essa é a nossa folha de desenhos. Nós do vestuário temos uma base que nos dá uma ideia de proporção para criarmos os nossos desenhos de forma simétrica. Na maioria das vezes, em quase todos os nossos softwares, isso dá certo. Aqui no VSVDraw vai ser um pouco mais complicado, mas é bom a gente ter essa base para a gente não se perder muito. Então, você vai apertar aí nesses três pontinhos e em Port. Vai aparecer ali as fotos da sua galeria e assim você pode trazer para dentro da sua folha qualquer foto que você desejar. Esse é o nosso molde, por assim dizer, onde vamos criar certinho as coisas dentro dele. Você pode bloquear essa foto para ela não ficar mexendo na hora que você for fazer o seu desenho. É só apertar em cima dela e num cadeadinho que aparecer. E então, nós vamos começar aqui a criação de um desenho. Vai lá em cima naquele quadradinho preto e escolhe essa terceira opção, que é como se fosse a nossa caneta Bézier dos softwares que nós conhecemos de desenho vetorial. E nós vamos criando os nossos nós. Isso dá um pouquinho de trabalho. Não se preocupem, isso é questão de treinar o dedo mesmo. Você vai pegar e arrastar e soltar nos lugares que você quer criar os seus nós. Então, vamos começar ali com decote, ombro, manga, cintura, barra, cintura novamente, manga, depois o ombro e fecha ali onde está o decote. Não se preocupem que depois que a gente criar esses nós, a gente vai conseguir editar eles com outra ferramenta aqui dentro do aplicativo mesmo. Prontinho, você vai selecionar, só apertar em cima e vai aparecer aquelas ferramentas lá em cima. Você vai naquele círculo que tem um pontinho no meio e aí você pode arrastar os seus nós de acordo com o que você desejar. Quando você seleciona o nó, ele muda de cor. Tá vendo que eles são azuis? O nó que você estiver mexendo, ele vai ser verde. Daí você vai ajeitando com calma, até você ver ele que ficar mais parecido com o que você deseja. Esse nó do decote eu achei melhor me desfazer dele. Como desfaz? Deixa ele verdinho e lá em cima de tal menos, você aperta e ele vai desaparecer. E pra criar curvas, como a gente criou agora o do decote, você vai selecionar um ponto, ele vai ficar verde. Você vai apertar lá em cima, onde parece um arco-íris, lá vai dar as curvas pra você. Vai surgir esses círculos vermelhos e aí você pode puxar eles até criar a curva que você deseja. E aí eu fui criando algumas curvas na cintura. É bem difícil, né? Quem tá acostumado a fazer desenhos vetoriais do vestuário no computador, é um pouco complicado mesmo mexer. Mas com o tempo, com a prática, você vai conseguindo fazer desenhos realmente legais aqui nesse aplicativo. Eu lutei um pouquinho com essa curva da cintura, mas no final ela até que deu uma ajeitadinha ali. Eu fui conseguindo deixar ela um pouquinho mais proporcional ao que tá na nossa base, na nossa bonequinha modelo. E daí a gente foi começar a fazer ali a nossa cava, né? Que ficou faltando. A gente pega novamente aquela ferramenta de criar nós e aí você cria uma, puxa de novo a ferramenta lá de cima, aperta nela novamente e cria do outro lado. Aperta certinho, seleciona uma delas, vai ali nos seus nós, ajeita eles, aperta em cima de algum e ele vai ficar verde. Você aperta lá na curva, que parece um arco-irizinho, aí vai criar um ponto vermelho e esse ponto vermelho que vai dar curva quando você arrastar. Prontinho. Agora a gente vai dar uma cor pra nossa blusa. Essa primeira opção da sua paleta de cores, você vai selecionar, né? Primeiro desenho, essa primeira opção da paleta de cores, ela vai pintar o seu contorno. Não é isso que a gente quer, a gente quer preencher. Então a gente vai na segunda opção, aí vê se a sua transparência não tá ligada, né? Senão não vai dar cor pro seu desenho. Aí você escolhe a cor desejada. O que é ótimo nesse aplicativo é a quantidade de opções que ele te dá com respeito a cores, então você pode brincar, brincar super bem com essa questão e dar a cor que você quiser pro seu desenho. Prontinho. Esse foi o modelinho que eu escolhi aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá bem basiquinho, mas só foi mesmo pra apresentar pra vocês as ferramentas do VS Federal, e aí vocês podem brincar. É isso, bye bye!